Mulher me largou, Evandro, o que eu faço? Cara, arrumar outra? Olha só, geralmente, mulheres, as mulheres vão me xingar agora, mas deixa eu contar pra vocês, porque funciona a mesma regra pra homem. Tipo, salvo se você tiver casado com uma deusa, ou salvo se você tiver casado com Deus, que não é o caso, sempre vai vir alguém legal pra sua vida pra agregar valor, se você souber escolher direito. Se a pessoa não quis ficar do seu lado, isso não quer dizer que ela é ruim, que ela é safada, que ela é desgraçada, que ela é maldita, porque a vida dela tem que ser ruim, ela só quer seguir caminhos diferentes. Quando não quer, não é um brigo, e a vida é muito curta pra você se limitar a isso. Então, se ela te largou, use como motivação pra você melhorar de vida, porque se você fosse um cara foda, a mulher não te largava. Cara, vai por mim. Caras fodas, as mulheres não querem largar, e às vezes tem até mais de uma na jogada, e elas ficam enchendo a porra do saco. Como eu sei, não sei, me contaram essa história, mas vai por mim. Você, a mulher, te largou porque você é um babaca, porque você não tá garantido uma vida, porque você não estudou. Então, babaca não é permanência pra vida. Então, deixa de ser babaca, deixa de ser um fracassado, vença na sua vida, seja um cara mais interessante, faça uma dieta legal, monta um shape bacana, porra, cara, seja um cara interessante, estudando mais, tenha mais conteúdo, e vença na vida profissional, seja um sucesso onde as mulheres gostem, porque a mulher gosta é de proteção, cuidado, carinho, e a mulher gosta de ficar do lado de um cara foda. A mulher gosta de olhar e falar assim, caralho, meu irmão, aquele cara é foda. Eu vou dar pra ele pela milésima vez, como se fosse a primeira vez. E ela fica feliz. Agora, se a mulher fica do lado de um cara que é uma ameba, omisso, não resolve porra nenhuma. É a mulher que paga as contas, é ela que lava a louça, é ela que comprou as coisas, é ela que decide tudo da casa. E você não faz nada, tu vai ganhar um chifre, ou ela vai acabar te largando, porra. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Tchau.